Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou participando da quinta mostra do projeto de extensão, a qual possui os temas educação, direitos humanos, cultura, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho e comunicação, onde é realizado no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina. Sou bolsista do projeto de extensão, celulares e computadores também são drogas. Meu nome é Vanessa da Silva Oliveira, os voluntários são Breno Gomes de Barros e Pedro Augusto Souza Silva, com orientadora Lilian Camilo Souza Holanda. O projeto é um assunto muito sério, onde todo mundo está envolvido, no caso, o uso excessivo de celulares, tanto crianças como adolescentes e adultos também, mas o nosso foco principal foi tanto crianças quanto professores. Crianças por quê? Porque principalmente na parte que o cérebro delas ainda está em desenvolvimento e os professores, porque normalmente eles não têm tempo para estar estudando essa parte, procurando saber, ter uma informação maior. Então, falar para eles e eles passarem também para outros professores, familiares, e é isso. O objetivo do projeto, ele é para abordar os malefícios, os benefícios e também as soluções. A gente já falou, já teve a parte dos benefícios, dos malefícios, as soluções, ela é para ser nesse mês. O nosso objetivo do projeto é mostrar o uso excessivo de celulares, de computadores, de pessoas mexendo também em videogame, mas por que é um uso normalmente desnecessário? Porque as pessoas, elas não sabem por limites. Então, a gente quer mostrar também na parte dos malefícios o quão ruim pode ser, o que pode acontecer no decorrer do tempo, e também tentar fazer as pessoas mudarem um pouquinho de ideia, modificar um pouco isso aí e reparar no erro que está acontecendo. Bom, o projeto, ele foi executado em duas escolas. A gente fez palestra nelas duas, em momentos diferentes. Foram na Luísa de Castro, na Escola Municipal Luísa de Castro, e na Escola Estadual Luísa Barros de Miranda. Na Luísa, houve dois momentos no mesmo dia, eu lembro que foi dia 4 de agosto, de manhã e de tarde, junto com os alunos da escola, foi por cerca de 300, 400 alunos por turno, e infelizmente a gente não pôde ter um contato maior com os professores por conta da dinâmica da escola, e a maioria era professores contratados, então a gente, infelizmente, não pôde estar junto com eles. Aí está a foto dos momentos da Luísa de Castro, nos dois horários, tanto com a orientadora, tanto comigo, com os voluntários também. Bom, na Luísa. Na Luísa também teve um imprevisto, que foi, a gente não pôde juntar os professores no mesmo momento, a gente teve que separar eles pelas matérias executadas, teve certo momento que a gente fez com os professores de humanas, outros com professores de matemática, e outros professores de linguagens. Na Luísa já foi diferente também a parte da gente visitar lá, porque foi, na Luísa de Castro foi um dia, e na Luísa foi mensalmente. Ainda a gente vai voltar lá, teve um imprevisto esse mês, a gente vai marcar a data e vai voltar lá para terminar e falar as soluções. Bom, na primeira palestra, no caso, foi a minha, se tratou para a gente iniciar, falar sobre realmente o que a gente queria, já falar, dizer o nosso objetivo realmente do projeto, digitar um pouquinho realmente os malefícios, falar o que está acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo, e realmente citar o quão grande está sendo essa parte ruim das pessoas utilizando esses aparelhos. Já na segunda palestra, foi feita em agosto para setembro, onde falava já sobre realmente os malefícios, benefícios de uma forma bem maior, e já realmente ditava tudo o que podia acontecer, principalmente para crianças, onde está desenvolvendo ainda tudo praticamente, então é mais fácil afetar a mente delas, é mais fácil elas mexer na tecnologia e não saber exatamente como mudar. E logo depois, na terceira, que vai ser esse mês, como eu já falei, houve um imprevisto, então vai ser daqui para o final do mês, a gente está de volta na UISA para terminar. Aí estão os momentos que a gente teve na UISA já, aí é o primeiro encontro, pode passar para o segundo, aí é o segundo encontro já, com todos os professores, em cada momento diferente, óbvio, pode passar, e os resultados. Foi uma parte bastante positiva, já que eles realmente demonstraram gostar, do que a gente estava falando, tanto na minha parte, quanto na outra parte, eles demonstraram gostar bastante, conversaram, falaram suas opiniões, e realmente pararam para pensar, já que eles não estavam tendo esse tempo todo, pararam para pensar, e falaram, realmente o que estava acontecendo ali, realmente o que estava acontecendo, tanto na família deles, quanto também na escola, com seus alunos, e isso foi bastante importante para a gente. Bom, através desse projeto, a gente pôde perceber muitas coisas, principalmente, esse pensamento que muitos também tinham, eles mostraram realmente tudo o que estavam pensando ali, na parte, na minha parte, e da parte também, dos voluntários, e da própria orientadora também, foi algo muito legal, porque a gente realmente percebeu, tanto que a gente pensava, tanto que a gente também estava fazendo, porque não são só os outros, a gente também estava errando, então a gente podia mudar isso, e mostrar, porque estava mudando, e o quão essencial é estar mudando também, e mostrar também, não só as partes ruins, mas também as partes boas, porque nem sempre, o vilão é a tecnologia, ela também tem partes boas, no caso, os benefícios já é para isso, já é para mostrar, e aí estão dois exemplos, tanto a medicina, quanto também, a engenharia, já na minha parte, na parte de Pedro, a gente necessita muito disso, no caso, o projeto, fazer planta, é uma maravilha, então, isso ajuda bastante, e é uma parte que a gente deve agradecer. Aí estão as referências, a gente pegou as referências, tanto de sites, quanto de vídeos no YouTube, a gente achou essencial, jornais também, chamou a atenção da gente, a gente procurou os vídeos, e colocamos aí, damos nossas opiniões também, conversamos entre a gente, nos grupos, e foi isso. Tchau! Tchau!